E aí, garotada, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, caras, porque eu não tô tão bem assim. Hoje eu não dormi tanto, então eu tô meio com sono pra gravar esse vídeo, eu tô meio cansado e eu só queria dar esse adendo inicial porque hoje o tópico é meio polêmico, tá ligado? Então talvez eu fale alguma bosta e se eu falar eu posso pôr a culpa no sono e esse tipo de coisa. Parabéns, assim você se livra de todas as suas responsabilidades. Não, mas sério, hoje eu tô aqui pra discutir um tópico muito polêmico que é a nossa querida deusa Rainha Letícia Chiraquim ou se você preferir por um efeito de comédia Letícia Chiracu ou Letícia Churrasquim. Mas enfim, o que acontece é que ela se envolveu em mais umas polêmicas e tretas na internet e olha só que legal. Como sempre, uma garota sempre selvagem se envolvendo em várias polêmicas por aí. Mas antes de entrar em detalhe nessa polêmica, você deve estar se perguntando como que tá o nosso relacionamento nos dias de hoje, como eu e a Letícia estamos e tal. Bom, atualmente a gente se casou, cara, sim, a gente realmente se casou. Tá aqui uma foto como prova do nosso casamento. 100% real, como vocês podem ver. Mas enfim, caso você não esteja por dentro da treta que a Letícia Chiraquim se envolveu recentemente, me permita me dar um breve contexto de tudo que aconteceu. Porque envolve Big Brother e tal, todo esse tipo de coisa. Mas basicamente o que aconteceu é que tinha um participante no Big Brother, onde ele tinha um cabelo. Não, mas sério, o que acontece é que tinha um participante no Big Brother. O nome dele, acho que era João Luiz, alguma coisa assim. E basicamente ele teve o cabelo zoado por outro participante e tal. Muita gente ficou puta com outro cara, chamando ele de, sei lá, racista ou coisa assim. Eu não sei se chegou tão longe pra ser honesto. Eu não sei nem o que aconteceu. Eu não assisto o Big Brother e eu não ia pesquisar pra assistir Big Brother só pra mim fazer esse vídeo. Tipo, eu sou um canal de comentário, sério, quem tem canal de comentário e pesquisa sobre as coisas, tá ligado? Mas aparentemente esse cara ficou bem ofendido por falarem mal do cabelo dele, porque ele chorou e todo esse tipo de coisa. Eu não sei, mano, mas Big Brother quando eu assisti era muito mais ed, tá ligado? Eu assistia na época onde tinha um participante chamado Marcelo Dourado, onde o cara ficava chamando os outros de bicha por aí. E ele ainda ganhou o Big Brother. Eu não tô falando que é certo zoar o cabelo ou chamar os outros de bicha, tá ligado? Eu só tô dando esse ponto, mano, que já ocorreu coisa muito pior no Big Brother. Daí você se pergunta, beleza, Wolf, rolou tudo isso no Big Brother, mas onde a Letícia... Mas onde a Letícia Tiraquim se envolve nisso tudo? Onde ela entra nessa treta? Bom, o que acontece é que ela, como ela não pode perder chance de fazer uns likes no Instagram, tá ligado? Porque, uou, olha isso, 35 mil likes nessa postagem? Uou! Ela se aproveitou disso pra postar a seguinte foto com a seguinte legenda. Quem tem o cabelo mais parecido com os homens das cavernas? Eu ou o João do BBB? E bom, mano, como você já deve saber, como o outro cara lá que zoou o cabelo dele tomou hate, a Letícia, obviamente, também tomou um hate. E eu gostaria de ler os comentários dessa postagem dela, porque elas são bem... interessantes, digamos assim. Que vergonha alheia ver isso, na moral. É horrível saber que existem pessoas assim. Vai se tratar, minha filha. Já fui sua fã por uns anos atrás, mas não sou mais pra sua felicidade. Caralho, você é ridícula que dói. Ai, que fofo. Ela faz comédia, racismo, denunciando esse perfil de merda. Vai fazer stories chorando na casa do caralho. Então, aparentemente, as pessoas não gostaram muito, tá ligado? Eu não sei se o que ela fez foi racista. Na minha visão, eu acho que não, tá ligado? Eu acho que não. Ela só foi zoar o cabelo do cara. Mas eu não sei também. Eu não sei. Ô, vai tomar banho, filha. Eu botei esse comentário porque eu tenho essa dúvida, mano. Eu não sei se a Letícia Chiraquim toma banho. Porque em algumas discussões que eu tenho com os amigos, isso sempre vem à tona, tá ligado? Tipo, pô, será que a Letícia Chiraquim toma banho? Eu não sei. Lolizinha carcomida. Lolizinha carcomida. Lolizinha carcomida de 85 anos. Esse foi o melhor comentário que eu achei hoje. Muito obrigado. Mas, enfim. Se vocês querem saber minha opinião sobre todo esse caso. Eu, sinceramente, acho que não foi nada demais, tá ligado? E antes que você venha falar, eu ouvi, tô defendendo a Letícia Chiraquim, salgado. Eu não tô defendendo ela. Só porque eu achei que não foi nada demais. Não quer dizer que não foi uma atitude meio escrota, tá ligado? Ficar zoando o maluco lá por nada, tá ligado? Só por alguns likes no Instagram. Mas a esse ponto, eu acho que ela nem liga mais pra esse tipo de coisa. O que eu tô dizendo é que ela já se escapou de treta muito pior, tá ligado? Tipo, na época que ela fez a comparação lá da Ku Klux Klan e a Black Lives Matter. Enfim, mano. Enfim. Mas, enfim, o ponto é que a Letícia Chiraquim, ela tem todo um ciclo, mano. Primeiro, ela cria uma polêmica. Daí, as pessoas falam sobre a polêmica que ela criou. Depois, as pessoas esquecem. Ela fica de boa por um tempo e esse ciclo se repete, tá ligado? Enfim, mano. Enfim, eu acho que não tem muito mais o que falar sobre esse caso. É claro que ela fez isso pra chamar um pouquinho de atenção. Porque, afinal, ela é influenciadora. Ela precisa de um pouco de atenção. Mas é isso, mano. É isso. No fim, eu acho que não foi nada demais pra tentar cancelar ela a todo custo. É só a minha opinião no fim do dia, então. É isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se tu concordou com algo que eu disse, deixa o like aí. Também deixa um comentário aí sobre toda a situação. E se inscreve aí no canal, fazendo um favor. Por hoje, é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.